Estamos de volta com os Donos da Bola, feriadão prolongado, talvez você esteja trabalhando ou talvez você esteja folgando, não é verdade? Nas duas situações, eu convido você a chamar todo mundo sabe onde e dar aquele passeio bem gostoso e caprichado no Vale Sul Shopping. Lá tem tudo o que você precisa para se divertir com a sua família. Além disso, tem toda a tranquilidade, conforto com o estacionamento coberto com manobrista no subsolo. Você fica livre, tranquilo de procurar vagas. Além disso, tem academia moderna para o seu treino, lojas do seu esporte favorito, uma livraria fantástica com lançamentos aclamados, cafés deliciosos e restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea. Além disso, tem boliche com snooker bar e muitas lojas para você se divertir e também fazer aquelas suas compras porque você merece. Visite você também a expansão do Vale Sul Shopping com você em absolutamente todos os momentos e, ó, já vai olhando os presentões da mamãe, tá bom? Aliás, das nossas mamães. Fica esperto, tá? Gente, seguinte, hoje o São José Futsal entra em quadra para buscar a sua reabilitação na Liga Nacional diante do Blumenau. A equipe joseense fez cinco jogos até agora, mas só conquistou uma vitória lá no começo, na estreia, contra o time que está lá embaixo na tabela. Então, meio que não valeu muita coisa aí, não é? Valeu para somar os pontinhos. E jogando em casa essa noite, o time sabe que precisa mostrar a sua força. O negócio não está muito bonito para os lados do São José Futsal, não. Cinco rodadas da Liga Nacional já ficaram para trás, mas nesse meio tempo foi só uma vitória. Ela aconteceu lá no primeiro jogo, encarando o Schaus, considerado por muitos o patinho feio da competição. O Schaus é uma equipe que vem colhendo resultados negativos, mas foi uma vitória. E nós estamos passando por um período ainda de adaptação da equipe, um período muito difícil, colhendo muitas derrotas, resultados negativos, mas a gente acredita muito na recuperação da equipe ao longo da competição. A partir de quando o resultado positivo vinha, acho que a gente vai melhorar, vai engrenar. A gente já está tendo uma evolução nos treinos, a gente foi um time que começou depois. Sabemos que isso não é desculpa, mas estamos trabalhando ao longo do tempo para melhorar. As equipes estão um pouco na frente da gente ainda, por estar treinando mais, por estar fazendo mais coisas que a gente. Mas é como dizem, águas passadas não movem moinhos. Então agora não adianta chorar pelos gols já tomados. Nem mesmo para aqueles sete, marcados pelo Atlântico Erechim, na casa dos Josienses na última rodada. Por isso, os últimos treinos foram focados no próximo adversário, o Blumenau. É uma equipe forte, uma equipe como a nossa, que mesca um pouco na juventude, com a experiência. E dentro de casa a gente não pode mais perder pontos. Agora a gente tem que pontuar de qualquer maneira e aproveito para chamar o torcedor para vir nos apoiar, para nos dar esse incentivo a mais, que será importante. O São José Futsal vem de uma sequência de quatro derrotas consecutivas. E o peso disso fica ainda maior quando o desempenho do time é comparado com o dos adversários. O Blumenau de Santa Catarina é uma das quatro equipes que ainda não sofreram nenhuma derrota desde o início da Liga Nacional. Em cinco rodadas, foram três empates e duas vitórias. O goleiro deles é um goleiro que sabe jogar muito com o pé, que ele aproxima muito da nossa quadra e que os jogadores individualmente são muito bons. E a gente está buscando a marcação, melhorar muito a marcação. Mas isso até, porque a gente está pecando um pouco nos jogos aqui dentro de casa, que é a marcação. Isso a gente está tentando melhorar. A gente está com muita cautela, trabalhando, focando, mas principalmente na evolução da nossa equipe, como grupo, dando alicerce de situações táticas na parte defensiva e ofensiva. Eu acho que a evolução é essa aí. O jogo acontece hoje à noite, às 8h15, no Ginásio Tênis Clube. Para a partida, Lucas Chioro já conta com um desfalque certo. O ala Gustavinho, que foi expulso na última partida e está suspenso. Outra dúvida é o ala Rafão, que segue em tratamento devido a problemas no pubs. Fora isso, o elenco segue completo e com duas novidades. O goleiro Luiz Gustavo, camisa 30, entrou em acordo com a diretoria do time e se despediu do São José. No lugar dele chegou o Daniel, ex-Copa Grill. Tem também o pivô John Lennon, que estava atuando no futsal japonês. As participações dos dois no jogo dessa segunda ano ainda não estão confirmadas, mas a esperança é a última que morre. As contingências iam acontecer, né? Não dá para prever a expulsão, mas ela ocorre nas partidas. O caso do Rafa já é um caso mais clínico. A gente está com... Naturalmente, nós estamos trabalhando em cima disso. A gente já sabia, ao longo dessa competição, ao longo do ano, ao longo da temporada, muito desgaste, muitas lesões, suspensões, isso vai ocorrer. No momento que a gente está hoje, a gente precisa muito do apoio do nosso torcedor. Então, eu acho que eles podiam vir colaborar com a gente, torcer, apoiar, porque não vai faltar raça, entrega, isso nunca. Eles vão ver aí o time se empenhando ao máximo. É, torcedora, uma boa pedida aí para o seu feriado. O duelo será às 8h15 da noite no ginásio do Tênis Clube São José contra Blumenau. É a Liga Nacional e precisa da reabilitação urgente, Vieira, porque o São José está lá embaixo na tabela. Exatamente. O São José já realizou cinco partidas. A primeira, em casa, como já foi dito, contra o Schauser do Pará. Essa equipe já tomou 46 gols na competição. Sete foram marcados pelo São José. Então, assim, precisa realmente da vitória hoje contra o Blumenau. Como bem disse o Thiago na matéria, o Blumenau não perdeu na competição. Está lá no grupo de... Ele está na, acho que, sétima ou oitava, nona, a gente vai ver já já a classificação. Mas o Blumenau não perdeu na competição. Então, olha, a gente está vendo a classificação. Corinthians é líder com 12. Depois vem um monte de time ali com 10. Inclusive o Blumenau ali, na décima posição, com os 10 pontos, porque não perdeu ainda. Duas vitórias e quatro empates. Virando a tabela, a gente vai observar que o São José aparece na décima sexta posição. É a última posição em termos de classificação. Porque o campeonato é assim. Vai ter a fase de classificação, 18 jogos para cada equipe. Aí vai ter a classificação para as oitavas de final. Primeiro enfrenta o décimo sexto, segundo, décimo quinto e assim sucessivamente. Portanto, o São José está no limite da classificação para poder passar a próxima fase. E o São José precisa engrenar. Vem de quatro derrotas consecutivas. Precisa vencer, quem sabe hoje, contra o Blumenau, que não é nenhum bicho-papão. Mas é um time que, como já foi dito, não perdeu na competição. E já pela Liga Paulista, na sexta-feira o Taubaté venceu o Araraquara por 4x1. E o Ioca Futsal de Guará perdeu por 3x0 para a Intele Paraíso. O Taubaté volta a jogar quinta-feira agora desta semana. E o Ioca só na próxima quinta-feira da outra semana. A gente vai falar dos dois times aqui no decorrer, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as meninas, as mulheres que entraram em campo nesse final de semana. Pelo Campeonato Paulista. Até já.